Olá, meu amigo, minha amiga, estou aqui novamente para dar uma dica rápida, deliciosa e saudável para você. Olha, eu vou ensinar a fazer mais um shake, que já ensinei a fazer vários, tá? Tá? Magrinho, magrinho e delicioso. Eu vou pegar aqui, ó, duas colheres de sopa, eu estou usando aqui geleia diet de uva, tá? Duas colheres de sopa, vou colocar aqui no liquidificador, ó. Colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de geleia diet. Se você quiser usar de outro sabor também, tudo bem, tá? Duas colheres de sopa de leite em pó, aquele magrinho, tá? Que tem dois leite em pó, né? Você tem que comprar o magrinho, tá? Que esse é o nosso objetivo. Gelo a gosto, que é do gelo. Olha, aqui eu estou usando um pote de iogurte, aquele natural, sem nada, tá? Colocar aqui, ó. Rapidinho, ó. Deu uma fominha fora de hora? Sabe que a gente tem que comer de três em três horas, né? Bateu aquelas três horas que você precisa de comer, entendeu? De manhã, ou à noite, ou à tarde, um lanchinho? Bate isso aqui, super nutritivo, gostoso, rápido. Ponto, pronto. Olha só a situação que fica, olha, olha aí, ó. Um refrescante, tá? Delicioso, tá? E nutritivo. E facinho, facinho. Espero que você tenha gostado, tá? Até a nossa próxima dica. Um beijo.